O Brasil quer reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. Uma campanha lançada hoje vai conscientizar o motorista para os riscos de dirigir em alta velocidade. Em 2010, mais de 42 mil pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito no país. E segundo o Ministério da Saúde, o número de vítimas com lesões permanentes e temporárias é ainda maior. Há dois anos, o SUS registrou 146 mil internações de vítimas de acidentes de trânsito. Um gasto de cerca de 200 milhões de reais com os primeiros atendimentos. Com o objetivo de reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020, o Ministério das Cidades lançou nesta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, uma campanha nacional de mobilização como parte da Semana Nacional do Trânsito, que neste ano tem como tema, não exceda a velocidade, preserve a vida. Derrubar a metade as mortes no trânsito significa salvar a vida de 21 mil pessoas a cada 12 meses. Esse enorme contingente poderia significar para o nosso país poder contar com mais 21 mil médicos, 21 mil operários, 21 mil engenheiros, 21 mil advogados, 21 mil poetas, 21 mil famílias dilaceradas pela dor. E o ex-piloto do automobilismo, Emerson Fittipaldi, é a estrela da campanha, que tem como ideia conscientizar motoristas para mudanças de hábito. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. A campanha nacional tem como foco jovens brasileiros de 18 a 25 anos e chega para reativar o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado de Parada. Atletas e artistas aderiram à mobilização. Acho que é um grande pacto, uma grande campanha. Eu espero que realmente as pessoas se conscientizem da importância de dar certo. A gente tem que ter uma consciência de fazer um Brasil melhor, da gente pensar, de ter responsabilidade não só com a gente, com o próximo. Eu vim convidar todos, 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 todos os brasileiros para a gente se unir, para que os nossos filhos possam voltar para casa todo dia, para que a gente possa ter orgulho de respeitar uns aos outros, para que a gente possa ter mais orgulho de ser brasileiro e não um país que tem 42 mil mortes por ano. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso, mas só se todo mundo ficar junto. E ao lançar a campanha, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o compromisso do governo em promover a paz no trânsito. Vestindo uma camiseta estampada com a foto de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cícia Guimarães, que morreu atropelado há dois anos, Dilma Rousseff homenageou todos aqueles que perderam parentes e amigos nesta situação. São perdas irreparáveis, porque cada uma de nós, que somos mulheres, sabemos que tem uma coisa que é antinatural, é perder um filho. Eu acho que esse pacto é um pacto que mostra e que tem de mostrar a evolução dos valores no Brasil. A adoção de valores, da solidariedade de valores que tem como base a visão que cada um de nós temos de ter do seu semelhante com uma pessoa integral. Tchau!